Boa noite, eu me chamo Antunes. Tenho 47 anos e moro em Forquilha, município do Ceará. Trabalho como um vigilante noturno, daqueles que passam na rua pitando com a moto. Faço esse trabalho há 13 anos e sempre gostei, já que ganhava bem e não tinha muito movimento de madrugada. Mas tudo mudou em uma noite de sexta-feira. O ano era 2013, bem na época de quaresma. Como de costume, sempre fui para a missa na sexta, e naquela noite não foi diferente. Me arrumei e fui para a missa de seis junto de minha esposa. Chegando lá, eu escutei uns senhores na porta da igreja, falando que tinha um bicho comendo os cachorros de noite. O senhor falava assim. Eu escutei aquela conversa e nem dei tanta importância, pois para mim aquilo não existia. Além do mais, eu sempre passei a madrugada andando e nunca vi nada de anormal. Bom, eu assisti à missa, comunguei, e foi tudo normal aquela noite. Voltei para minha casa e fiquei assistindo até dar às 10 da noite, que era a hora que eu começava a rodar com a moto. Então saí para fazer meu serviço, e era sempre da mesma forma. Das 10 às 10 e meia, eu rodava com a moto pelas ruas, e ficava das 10 e meia até às 11 em casa. E só saía novamente às 11, e ficava na rua até 11 e meia. E era assim a noite toda. A cada meia hora em casa e na rua. Enquanto eu estava em casa, eu ficava de olho no grupo de WhatsApp dos moradores, sempre atendendo às ocorrências. E foi quando deu a hora de fazer a ronda das 1 da manhã, que as coisas começaram a ficar estranhas. Antes de sair, recebi uma mensagem no grupo falando que alguém passou correndo pela rua, e que os cachorros estavam latindo muito. Então eu saí e já comecei a ouvir muitos cães latindo. Parecia até que todos os cachorros da cidade decidiram latir. E aquilo começou a ficar estranho. Pois se fosse gente, os cachorros iam latir, mas depois de um tempo iriam parar. Mas eles não paravam. Eu com muita curiosidade, resolvi ir logo checar para ver o que era. Chegando perto do campinho, comecei a ver muitos cachorros juntos. E todos latindo, e meio que coagindo algo. Eu não vi muito, pois estava muito longe. Quando fui chegando mais perto, deu para ver que tinha um cachorro maior no meio daqueles. Que grunhia que nem porco, mas chorava que nem um cão. Na hora eu coloquei o farol naquilo, e tomei um susto tão grande que falei. Que marmota é essa, meu Deus? O bicho parecia ser inteligente, já que olhou direto para mim e se levantou e começou a urrar muito alto. Com muito medo, saí dali o mais rápido possível, porque aquilo só podia ser coisa de outro mundo. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e desliguei as luzes. E fiquei na sala, olhando o WhatsApp. Quando pouco tempo depois que entrei, comecei a escutar pisadas muito forte na rua. E junto daquilo um grunhido de porco misturado com cachorro. O ar logo ficou com cheiro podre. Parecia fezes de galinha misturado com ovo podre. Eu só pensava que o bicho ia pular para dentro de casa e me matar. Só que depois de alguns minutos ele foi embora, mas mesmo assim fiquei assustado. Depois daquele encontro eu não saí mais daquela noite. E fiquei acordado escutando os cachorros ainda latindo ao longe. E no outro dia as pessoas estavam comentando que ouviram os latidos e alguém correndo. Já outros disseram que ouviram um grunhido e me perguntavam se vi algo de noite. Eu sempre dizia que não, porque tinha medo de falarem que eu estava mentindo. Mas eu sei o que vi naquela noite. E hoje tenho a plena certeza que lobisomens existem, podendo ter um aí na sua cidade. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.